A Fundação tem dado sempre grande importância às bibliotecas escolares. É uma área que para nós é prioritária e desde o princípio que estamos vindo a fazer essa ligação com as bibliotecas escolares, com a rede. Portanto, desde 1996, a nossa preocupação inicial foi apetechar bibliotecas, tivemos durante vários anos um concurso para projetos de apetechamento de bibliotecas, mas depois concentrámos-nos muito no aspecto que achamos que é essencial, que é o programa da formação dos professores bibliotecários e lançámos no início deste milénio um projeto chamado TECA, que decorreu durante 3 ou 4 anos e que se estimulou a fazer a formação de um conjunto de professores bibliotecários que estavam já ligados às bibliotecas escolares. Esse foi para nós um projeto pesado e de alguma importância porque permitiu organizar materiais e deixar professores formados no terreno que poderiam multiplicar essa formação. Estes dois aspectos, apetechamento e formação, têm sido para nós essenciais. As vantagens são porque as bibliotecas escolares são peças essenciais, são eixos essenciais no processo de aprendizagem, cobrem transversalmente as áreas disciplinares, cobrem as atividades da escola e, portanto, são instrumentos poderosíssimos na melhoria da aprendizagem das crianças e dos jovens. Portanto, é algo que para nós é fundamental e essencial e será algo que nós continuaremos a apoiar porque são aspectos, e cada vez mais, porque quando nós falamos em novos métodos de aprendizagem, o ensino individualizado, a ligação às novas tecnologias, mais uma vez as bibliotecas escolares são instrumentos essencialíssimos. A vantagem é ajudar a cumprir os nossos objetivos porque na componente de intervenção educativa, a questão dos livros e da leitura é uma marca essencial e genética da Fundação. Portanto, a ligação às bibliotecas escolares ajuda a cumprir um dos grandes objetivos da Fundação e, portanto, é a vantagem que a Fundação retira desta parceria. As bibliotecas escolares continuassem a desempenhar como desempenham um papel essencial e que reforçassem o seu papel muito importante nas escolas e nos processos de aprendizagem e, sobretudo, destas novas metodologias têm sido individualizados, modernizando-se, recorrendo cada vez mais às novas tecnologias e, portanto, são os votos que eu faço para o futuro.